O diretor eterno Zumbini, ele acabou de mandar que está acompanhando. Zumbini, um abraço para você, deixa comigo, está tudo certo, meu irmão, está tudo certo. Beleza? Bom, ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado até o Distrito Industrial, onde um funcionário aí numa porta de uma máquina, a porta acabou tendo problemas e ele acabou se acidentando. O pessoal foi para lá e ele acabou. Olha, o momento em que a viatura exatamente do resgate estava a caminho, né? Para poder chegar e fazer esse atendimento a essa pessoa. Vamos ver, aí está o autobomba e mais a viatura de resgate. Estão chegando para ter todo o atendimento, aquela segurança. Bom, quando chegaram ao local, vocês vão ver daqui a pouquinho, tiveram que estabilizar um homem que teve esse acidente de trabalho numa das empresas do Distrito Industrial. Fizeram a estabilização e aí foram ver o que teria acontecido com ele. Bom, o homem teve duas fraturas nas pernas, uma em cada perna. E aí foi levado para o UPA e depois para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Não é tão grave, não é tão grave. Mas, vocês imaginem a pessoa ter as duas pernas fraturadas, o tempo de recuperação. É aquilo que nós falamos, um acidente leve. Um acidente leve é que não corre risco de morte. Mas, de repente, nesse caso, ele estava consciente, estabilizado, tudo certinho, mas fraturou as pernas. Quanto tempo para recuperar? E aí a polícia passa a investigar se estava usando os EPIs, equipamentos de proteção individual. Se não for, é um problema sério para quem sofreu o acidente, principalmente, mas para a empresa. Aquele caso daquele homem que caiu numa altura de 10 metros e acabou falecendo, as informações que a polícia passou é de que ele não portava, não estava usando os equipamentos de proteção individual. Está certo? Muito bem. Daqui a pouquinho, meu amigo Feijão, a gente fala de água para evitar sair quando está chovendo, procurar abrigo por causa de raio, aí para a chuva. Mas parou um pouquinho, já tem aí os nero da vida atiando fogo. Não vem me falar que é incêndio, foi espontâneo, que não foi. Espontâneo foi o cara que atiou fogo. Essa é a verdade. E com relação a Colinas, aguarde segunda. Na terça-feira, a gente vem com detalhes a respeito disso. E vamos protestar, sim. Claro, respeitando a ordem sempre. Está certo? Vamos lá. Gente, dia das mães chegando. Está chegando dia das mães? É domingo, né? Eu estive lá na Granulata. Daqui a pouquinho o Feijão vai falar com a gente. Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, como a Juliana fala, sejam bem-vindos à Granulata.